Olá apresados, olha só, eu tô com um grande amigo meu aqui, eu por acaso reencontrei esse cara, nós estudamos juntos, e nós nos reencontramos no curso da Triumph TRX, não foi isso Eduardo? Exatamente. E há anos que eu não via, nós estudamos juntos, éramos crianças, e nos reencontramos, foi muito bacana isso, e eu falo muito isso pra vocês aí, eu acho que quando a gente tem vontade de ter alguma coisa, não tem barreiras, não é isso Eduardo? Vocês se repararam aqui, olha só, eu tenho 1,80m, o Eduardo tem 1,69m, aí você fala assim, eu recebo muito isso aí no canal, não dá pra eu andar numa 1.200, nem numa 900, ou então eu tenho que comprar ela baixa, banco baixo e tudo, e eu vi a desenvoltura que esse cara fez o curso da TRX, inclusive levantando a motocicleta, sozinho, vocês sabem qual é a motocicleta dele? Qual é a tua moto Eduardo? Aliás, ah, fala, desculpa. Olha aqui ó, ele tem uma Tiger 1.200, prezado, e eu, toda vez quando me perguntam isso, e eu já falei isso até em vídeo, eu falo assim, eu tenho um amigo meu, que ele tem 1,69m, e ele tem uma 1.200, então não tem nenhuma barreira, prezado. Olha aqui, mas será que você consegue botar essa moto no cavalete central, Eduardo? Não, eu não acredito, vamos ver, vamos ver aqui, olha lá ó, ó, aí ó, a minha namorada fala, pô, essa moto é grande demais pra você, não, não, eu falei, não, lógico que não, até quando fui parado na 10 seca, ele tava descendo a moto, o policial chegou pra mim e falou, cara, essa moto é grande pra você, não, eu falei, não, eu costumo, eu costumo, cara, eu tô costumo. Então, prezado, não há barreira, tudo, a gente se adapta, e a gente tem que ter o que a gente gosta, não é isso? Olha, Eduardo, obrigado pelo teu depoimento, acho que vai ajudar muita gente aí, muito legal mesmo. Manda ver. É isso, prezado, me siga aí, sempre pra novos conteúdos. Abraço!